Super Magina vs Spider-Man Corno Fica até o final do vídeo Bom pessoal, quando falamos a respeito de Super Magina e Spider-Man Corno Você vai entender até o final desse vídeo o porquê E quais as suas diferenças e o que muda Bom, é um conteúdo um pouco humorístico Utilizando aí heróis da Marvel Um pouco E também falando aí o Super Magina Bom, o Super Magina está solta Cuidado, há um risco eminente Super Magina a solta Quando falamos em Super Magina Ele é referente ao Superman Bom, o Superman na sua série, nos seus filmes Mostra como ele está salvando o mundo E sempre que ele está salvando o mundo A sua Cliptonita é seu ponto fraco E ele tenta o tempo todo salvar a Lois Lane Não é um pouco parecido? Quais são suas fraquezas? A sua fraqueza é a Cliptonita Ele tem poderes Ele solta raios de laser dos olhos Tem super força e pode até voar Pode simplesmente soprar alguma coisa e algo sai voando Pode parar o carro, o ônibus com uma mão Faz muitas coisas diferentes Existem muitos Super Maginas a soltar também O Super Magina, o cara é trabalhador, o cara é esforçado O cara luta, o cara vai atrás de seus sonhos O cara faz acontecer O cara é esforçado Mas a Cliptonita dele Todo mundo já sabe o que é A Cliptonita dele é uma coisa sobrenatural E a única coisa que ele perde O cara é esforçado pra caramba Tem diversos tipos de Super Magina Isso não é uma mentira Tem o Super Magina do interior Tem o Super Magina da cidade Tem o Super Magina da roça Tem o Super Magina que tem mais condições financeiras Da classe média ou classe alta E também da classe pobre Mas são Super Magina Tem diversos tipos de Super Magina Não é por causa de sua condição financeira Que ele vai deixar de ser o Super Magina O Super Magina, ele acredita Que as mulheres estão em desvantagem Enquanto isso, as pesquisas só mostram Que o direito das mulheres cresce em cada dia mais O dia internacional da mulher E não se tem o dia internacional do homem O homem que faz o trabalho pesado De levar o gás pra casa De colocar a água No seu local O cara que vai Trabalho de risco Ou trabalhar no sol quente São esses O Super Magina Muitas das vezes Eles fazem todos os tipos de serviço Que pode ser feito Serviços pesados Eletricista Encanador É que seja furar uma cisterna Furar uma cisterna Ainda eu não vi Não é preconceito Mas eu não vi uma mulher ainda Furando uma cisterna Eu já vi mulheres caminhoneiras Já vi mulheres que Inclusive aqui em Goiânia No Eixão Tem mulheres que Elas já Dirigem os ônibus Que fazem esse trabalho Mas ainda eu não vi Mulher furar cisterna Eu não vi Mulheres subindo em postes de energia Ainda eu não vi E não é preconceito É só um insight mesmo Só um feedback Mas o Super Magina Acredita que ainda Está em desigualdade Para elas Tempos atrás Era apenas uma especulação A mídia já colocava isso Nos desenhos animados Já colocava isso Em diversas coisas Como uma coisa Que fosse acontecer no futuro Hoje não é uma coisa Que vai acontecer no futuro É uma coisa que já está acontecendo Recentemente eu passei Pela Vivo Uns meses atrás No ano passado Eu passei lá E pude ver algumas coisas Algumas diferentes Lá não existe Negócio de homem Negócio de gênero não Lá você respeita Outra pessoa Independente Da orientação dela Não Essa pessoa Ela gosta de vestir Colocar um azar bolona Gosta de fantasiado Pode É o direito Sei lá Se é dela ou dele Não estou falando com preconceito Mas eu estou Você entendeu Lá não tem isso Nas grandes telefonias Nas capitais Não tem isso Você está sendo preconceituoso Marcos? Não Eu não estou sendo preconceituoso Eu estou Mostrando a minha opinião Direito de expressão Cada um comente do jeito que quiser Porque como eu produzo conteúdo Tem coisas que eu não posso ficar falando Se vocês me entendem Vocês que são homens Antigamente Quando a gente estava ali na escola Às vezes Algum menino Brincava com você É não sei o que que tem Eu sou mulher não E alguma coisa Você entendeu? Hoje? Ah meu amigo Isso aí é bullying Supermagina Sempre a solta Supermagina Acredita em muitas coisas Que Que já passaram Ela acha que vai acontecer Algo que já está acontecendo Nós homens Se não lutarmos Pelos nossos direitos O Supermagina Faz questão de ir no feminismo Nos direitos delas Elas tem todo o direito Você vê nas mídias Quando passa Às vezes na televisão Estão falando Que precisa de mais mulheres Na política É Mais mulheres na política Por quê? Mano Você vai Pega Vamos pegar aqui Vamos conversar Entre eu e você Eu Já passou Algumas mulheres na minha vida Algumas delas Existem diálogos E existem Cultura Que você Que você pode acessar Conteúdos Que você tem Troca de ideias Com a pessoa E argumentações Ok Até aí tudo bem A pessoa está mostrando Que está conversando Com você e tal E que está te entendendo E é recíproco Beleza Agora Existem muitas pessoas Que são questão De pessoas também Não posso generalizar O gênero Mas Você vai conversar Com a pessoa A pessoa Só está focada Nas coisas dela Para elas Para elas Ela não está preocupada Tipo Eu tenho que lavar roupa A roupa dele Eu tenho que fazer comida Para nós As coisas Que é feita Em um relacionamento Dentro de casa A dois São para vocês E não para Um somente Mas na cabeça Delas Devido ao feminismo Já bem implantado E bem enraizado Elas acreditam Que se ela fizer Alguma coisa Para você Ela está fazendo Para você E não para vocês Enquanto O homem Já pensa diferente Pensa Pô Eu vou fazer Uma coisa Para nós E tal E etc O cara já está pensando Mais ou menos Desse jeito Mas hoje em dia Estar compensando Relacionamentos São coisas Que não compensam Mais Se os dois Não pegar E não Colocar coisa Na cabeça De lutar junto E ela Mas se você Eu vou falar Uma coisa Para você Eu vou falar Até baixo Aqui Você sabia Que a maior Parte do direito Está para elas O super magina Não acredita Nisso não O super magina É o salvador O super magina Vai até No feminismo Movimentos Do feminismo Que acha Que elas Estão Sendo Que estão Está certa Daquele jeito Ele acredita Que está certa Que elas Estão realmente Numa categoria Abaixo Mentira Hoje O que aconteceu É estão aqui E elas estão Falando que estão Aqui Sendo que estão Aqui É só Olhar As leis Agora O Peter Parker Do Homem Era Aranha Ele já é Diferente Ele é Diferente Ele é Um cara Que é Um corno Assumido É um corno Manso Assumido Nunca vi Tinha o super magina Que era o superman Agora Vem o Peter Parker O grande Corno Assumido O seu relacionamento Com a Marilyn O seu relacionamento É muito Conturbado Ele não sabe direito O que ele quer Ela sabe o que ela quer Ela quer andar Num carrossel E ela ainda não Entendeu Ela já deixou Provas claras Para ele Que ele está sendo Um corno Assumido E ele gosta Simplesmente De estar Na condição De corno Ele ama Ser corno E o tempo Vai passando E os anos Vão passando As coisas Vão acontecendo É joga Teinha Para cá Joga Teinha Para lá Salvou Uma pessoa Aqui Vai levar Um gás Ali Já pegou O negócio Aqui A água Já levou Para lá Vai subir Num pó De energia Vai trocar Fiação De energia Corre Para cá Corre Para lá Salvou Uma pessoa Foi numa ocorrência Ali Correu Atrás Do criminoso Prendeu E os anos Estão passando O cara Está trabalhando E ela já Falou Que ela não Quer saber Dela Ela está Com o outro Cara Já Eu amo Ela Eu vou Conquistar Ela de volta E vai De aqui Vai Dali Eu sou Corno Assumido Mesmo E de repente Os anos Se passaram Passou Muito tempo Ela já Falou Que não Queria Ele Já deu Sinais Claros Para ele Ele já Sabe Que ele é Um corno Assumido Mas ele Ama Quando Passa Mais um Prazo Ela consegue Ela consegue Estar onde Ela queria Que era Sair na noite Sair com Quantas pessoas Ela queria Ela não tem Que dar Satisfação Mais Para ninguém Nem Para o Peter Parker Que se lascou Na vida Enquanto Ele ficou Ali perdendo O tempo Dela Você entendeu Vai daqui Vai dali Depois Bastava Dar uma Ligadinha Para ele Ele já Ia correndo No passado Bastava Eu ia falar Eu quero te ver Hoje Ele já ia Ao invés De ele estar Preocupado Nas suas Coisas No seu Desenvolvimento Ele estava Só preocupado Será que ela vai ligar Hoje Será que ela não vai ligar Os anos estavam passando Ele estava correndo Estou pegando mesmo Estou nem aí E o tempo E o tempo dele Passando Enquanto Ele poderia estar Melhorando Como pessoa E aí Ele não vai aceitar O Peter Parker Depois que passou Muitos anos de vida Ela fala que não quer mais nada Com ele Ela já está cantando Na noite Ou seja Já está saindo Na noite Já está saindo Forró Baile funk Forró Sertanejo Já está saindo Já está liberando Mesmo Para geral E ele Depois que viu Que os anos passam Ele não vai querer perder Chega bravinho lá Fica bravo Com ela Sendo que ela mesma Deixou sinais Que ela não estava Querendo ele mais Que ele foi um corno Qual é a diferença Do Super Magina E o Spider-Man Corno Homem-Aranha Corno Essa é uma pergunta Que eu faço Para vocês Deixe aí No comentário Ah Se gostou Desse vídeo Já deixe aí O seu comentário Já deixe aí O seu like E também Não se esqueça De inscrever no canal Porque é de extrema importância Para que a gente Propague mais Essa ideia Que a gente Vem alertando Os homens A se amar Se dar valor A correr atrás Dos seus direitos Não aceitar Qualquer migalha De mulher Tome as pílulas Da Redpil Tome as pílulas Tir esta knew a thêm Até já Tome as pílulas Tome as pílulas Tome as pílulas ir Tome as pílulas